Tem preferência, está discutindo a matéria. Presidente, deputados, deputadas, nesse momento em que a matéria é discutida no plenário da Câmara dos Deputados, eu quero aqui relatar o que eu vivenciei junto em primeiro lugar com o Pedro, que trabalha comigo no gabinete, e depois com o deputado Ivan Valente. Eu saí do plenário da Câmara dos Deputados, pela frente do Congresso Nacional, e ia ao encontro dos estudantes, dos manifestantes, que lutam contra a aprovação da PEC da morte, a PEC que congela investimentos em saúde e educação por um período de 20 anos. Logo que eu cheguei na barreira, vi um conflito, a passagem não foi possível, eu tive que retornar. Tentei passar pela esquerda, aquilo que já era um fato, o gás lacrimogêneo por toda aquela região, impediu também a passagem pela parte superior à esquerda. E depois o que eu tive a oportunidade de ver, ao lado do Congresso Nacional, na pista superior à esquerda, foi a pessoa que estava no carro de som, pedindo, fazendo um apelo, para que as bombas não fossem mais jogadas. Ele falava até que pediu um acordo para que aquilo não acontecesse. E eu posso falar aqui, presidente, que as bombas foram jogadas de maneira indiscriminada. Não foi uma bomba, não foi duas bombas, foram diversas bombas de gás lançadas indiscriminadamente contra os estudantes. Depois disso, eu vim ao plenário, falei sobre o que estava acontecendo, me dirigi com o deputado Ivan Valente, e foi impossível chegar ao lugar da manifestação, mais uma vez, porque o ar estava todo tomado pelo gás lacrimogêneo em toda a região do entorno dos ministérios. Os estudantes brasileiros não podem ser recebidos no Congresso Nacional como criminosos, porque eles não são aqueles que estavam manifestando contra a PEC da morte. O que buscam é que os investimentos em saúde e em educação não sejam congelados por um período de 20 anos. Um governo autoritário como esse de Temer vai repetir esse tipo de ação por muitas vezes, mas nós não aceitaremos isso como fato...